Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 3 versículos 1 a 12 Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas João usava uma roupa feita de pelos de camelo E um cinturão de couro em torno dos rins Comia gafanhotos e mel dos campos Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares Em volta do Rio Jordão Vinha o encontro de João Confessavam seus pecados E João os batizava no Rio Jordão Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo João disse-lhes Raça de cobras venenosas Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar Produzir frutos que provem a vossa conversão Não penseis que basta dizer Abraão em nosso pai Porque eu vos digo Até mesmo destas pedras Deus pode fazer Nascer filhos de Abraão O machado já está na raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e jogada no fogo Eu vos batizo com água para a conversão Mas aquele que vem depois de mim É mais forte do que eu Eu nem sou digno de carregar suas sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo Ele está com a pá na mão Ele vai limpar a sua eira E recolher seu trigo no celeiro Mas a palha ele a queimará no fogo Que não se apaga Querido irmão, querida irmã Vivemos o segundo domingo do Advento E começamos uma fase nova no Advento Que corresponde às semanas 2 e 3 Segunda e terceira semana do Advento Indo até o dia 16 de dezembro De 17 para frente Começa a fase final do Advento Que é a preparação propriamente dita da festa do Natal Agora nós estamos começando uma faixa do Advento Que nos leva a acolher Jesus Por isso a palavra forte da pregação com a qual nosso Senhor começou O seu ministério Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo Conversão E João Batista passa como aquele que vai limpando a estrada Prepara A imagem é muito simpática, né? Ele eleva os vales que estão rebaixados E vai diminuir estes montes Os montes do orgulho Os vales da falta de amor Para preparar uma estrada A fim de que o Senhor entre no coração de cada um de nós É essencial Que nessa semana Nasça dentro do nosso coração uma pergunta Em que preciso mudar? Qual é o passo de conversão A se realizar em minha vida? E pedir a Deus que venha realmente com esta pá Limpando a eira do coração de cada um de nós Para que celebramos a vinda do Senhor Nos preparamos dignamente para o Natal que já se aproxima É palavra de vida eterna Agradecimentos! Amém! 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 Amém!